Boa tarde rapaziada do YouTube aí que segue meu canal aí a JMPXC aí Eu vou dar o início aí num serviço aí que eu tinha planejado já faz uns dias aí Mas como eu precisei esvaziar o tanque aqui, fazer umas melhorias Eu acabei deixando de lado e focando no tanque aqui Então rapaziada, então agora como o tanque tá no andamento perfeito Vocês estão vendo aqui atrás, ó, tudo perfeitinho Eu vou dar entrada agora num serviço aí de uma piscina que eu ganhei de um colega aí E eu vou dar entrada num serviço ali pra... E daí eu vou mostrar pra vocês aí rapaziada, beleza? Deixa seu joinha aí, se inscreve no canal aí, quem não é inscrito aí Beleza rapaziada? Até mais, já já eu volto aí dando início aí na piscina aí, beleza? Falou, tchau, tchau Então rapaziada, como eu tava falando pra vocês Aqui tá o tanque, né? Pra me mostrar certinho como que eu vou, aonde que eu vou fazer e como eu vou fazer Então aqui tá meu tanque, né? Certinho As caixas Tudo beleza E tá aqui, ó Tem umas arvoredas aqui, ó Filé Essencial pra isso daí Então rapaziada, essa piscina vai aqui, ó Eu vou planar aqui Ela vai ficar mais alta que o tanque E é essa piscina aqui, ó Então rapaziada, essa piscina aqui, ó Como vocês podem ver, ela tá furada, ó Ela tá tudo furada E... E eu vou usar ela Como estrutura Que daí eu vou fazer Com lona E... Vou ponhar ela lá, vou nivelar Já ponhei ela no lugar lá Pra ver como é que ela ia ficar E já comecei a dar uma cavocada aí Já comecei a dar uma planeada no chão aí E daí... Aqui... Vou mostrar o sistema pra vocês aqui, ó Que vem das minhas caixas E daí, essa última caixa aqui, ó Ela vai cair aqui Vou fazer uma cama de cultivo nesse espaço aqui Que daí, dali pra lá, vai ser a piscina Nesse espaço aqui, eu vou fazer uma cama de cultivo Que vai cair dessa caixa aqui Vai cair pra cama de cultivo E vai cair dentro... Dentro da piscina lá E daí... A água que vai sair da piscina Vai vir aqui... Vai vir por aqui, por fora Vai ir nesse cano Que ele vai sair lá, ó Então esse cano que sai aqui, ó Vai ser isolado Não vai sair mais essa caixa aqui Essa caixa não vai sair mais Ela vai cair direto na... Na coaponia aqui Na cama de cultivo E vai cair lá e vai sair E vai sair lá Vai cair lá na frente Naquele... Naquela cama de cultivo lá Que vai retornar pro tanque Beleza, rapaziada? Mas eu vou fazer aqui Vou planear E vou mostrando pra vocês aí Passo a passo Como é que vai ficar aí É... O plane... Como que eu vou planear Como que eu vou ponhar a lona As camas de cultivo Os overflown Vou ponhar aerador samuca nele também E é isso aí, rapaziada Então Até daqui a pouco aí Vou planear aqui Continuar aqui o... O trabalho E vou planear aí Depois eu mostro pra vocês Até mais Falou Então, rapaziada É isso aí, ó Terminei de planear Aqui Já ponhei a piscina no lugar Ela tá no nível Assim, né Eu vou deixar ela um pouquinho Caído pra cá Por causa que vai ser Onde que vai ser A saída de água aí Então, de aqueles dois furos lá Eu vou deixar pra... Vou ponhar dois flanges lá de... De 25 Pra fazer o aerador samuca E... Daí aqui embaixo Aqui, ó Nesse furinho que vocês estão vendo aqui, ó Esse furinho Eu vou aumentar Fazer um furo de 50 Pra ponhar um flange de 50 Que daí vai vir o... O overflon aqui, ó Que vai captar água do fundo Que vai sair ali Que nem eu falei antes Que daí ele vai sair nesse... Nesse furinho aqui, ó Vai vir aqui E vai... Ligar naquele cano E vai lá pra... Pra cama de cultivo lá E daí vai a outra cama de cultivo aqui Que vai ligar por cima aqui E levar o cano Até lá pra cair lá Que sempre... Sempre quando for fazer uma... Tanque, uma caixa de água Você nunca pode fazer a... A entrada de água Do mesmo lado que vai sair Então você... Põe a... Entra a água lá E sai aqui Que daí ela sempre faz Todo esse percurso do tanque Beleza, rapaziada? Daí agora aqui eu vou... Esparramar aqui uma... Uma pequena camada de areia Em cima aqui E daí depois eu vou... Revistir a lona Beleza, rapaziada? Então é isso aí Fica por enquanto aí Já já eu continuo aqui Depois a lona ela vai vir Ela vai descer lá por fora Vai vir Vai revistir tudo aqui Vai subir aqui Vai descer E vai ir até aqui Daqui eu vou pôr uma camada de... De terra e pedra Pra... Até aqui em cima aqui Pra esconder um pouco aqui Beleza, rapaziada? Mas eu vou mostrando aí Passo a passo pra vocês aí Como é que vai ficar aí Beleza, rapaziada? Até mais aí Falou Tchau, tchau E aí, rapaziada? Beleza? Dando continuidade aqui na... Na piscina aqui, ó Tá prontinha Pode ver que ela ficou um pouquinho Caída pra cá, ó Mas é... Pra ficar pra poder água Vim pro overflow Sujeira, vem tudo pro overflow Então é isso aí, rapaziada, ó De mais um passo aí Fiz mais um pouquinho aí, ó Já tá tudo planeadinho aqui A areia Já fiz a... A caixa de aquaponia Que vai cair aqui dentro, né? Ela vai lá por trás Vou mostrar aqui pra vocês Aí, ó Pra aquele furo lá Vai um joelho, um flange Vai cair lá na frente, lá, ó Vai cair lá na frente, lá, da... Da... Da caixa, ó Vai sair dali, ó Vai cair lá na frente, lá E vai vir pro overflow Aqui vai todas as mídias Todas as... Caco-tijolo Todas as funções que... Que faz que nem as outras Beleza, rapaziada? Tá aí, ó Mais um passinho aí Agora é só comprar as conexões aí Estalar ela E pegar a lona lá pra forrar a bicha aí Beleza, rapaziada? Já continuo o vídeo aí Com eu terminando isso aí Beleza, rapaziada? Falou Até mais Tchau, tchau E aí, rapaziada? Tamo aí dando continuidade no serviço aí É... O bonde não pode parar não Olha aí, ó Já... Já coloquei a lona Aí, ó Tudo calçadinho de pedra Lá vai ser a saída de água Que ela vem lá por trás, lá, ó Isso vem da caixa ali, ó Na caixa vem Passa com aquele cano lá Vai por trás da piscina lá Faz uma curva e... E sai ali, ó Agora fazer... Sistema de overflow aí Aqui vai o sistema de overflow Nessa saída de água aqui, ó E é isso aí, rapaziada, ó Ficou filé A loninha Beleza? Já dou continuidade aí Fazendo o restante aí Agora é só ajeitar a pedra aqui Mas... Encher ela de água aí pra... Vai ter que... Põe um pouquinho de água aí Pra ir dando uma desenrugada nela aí Beleza? Falou então Até a próxima aí Já, já Eu dou continuação no vídeo aí Beleza? Falou Então, rapaziada Dando continuidade aqui na... Na piscina Tá aí, ó Prontinha Tá funcionando Pronta pra... Pra receber os peixes aí É isso aí, rapaziada, ó O aerador samuca aí, ó Funcionando aqui uma beleza Bastante oxigenação, ó Ligado lá E aquela ali Vem lá do... Da... Dessa cama de cultivo aqui, ó Que nem eu falei pra vocês, ó No começo do vídeo eu falei que eu ia instalar dessa daqui Pra lá Então, ó Aqui a caixa Ó Põe o joelho lá, ó Vem aqui, ó Vai aqui, ó E... Cai aqui dentro Aqui dentro Agora eu vou forrar Tampar essa água aqui De... Pedra brita Que não pode aparecer nada Nem um pouquinho de água E aqui vai ser a... O filtro biológico Que vai cair lá pra... Pra piscina E aqui tem o overflow, ó Aqui Vai lá Mostrar aqui pra vocês, ó Naquele caninho branco E vai lá Vai lá onde tá caindo aquela água, ó Dá toda a volta em volta da piscina E sai lá E... Aqui, ó Do... Do aerador, ó O registrinho É esse cano Vai lá no aeradorzinho, ó Que tá saindo as bolhas, ó Daí cai lá, ó E faz tudo o percurso aqui Vem no overflow aqui, ó E segue aqui, ó Por ali, ó E vai aqui, ó E vai lá naquela... Cama de cultivo Lá na frente E volta pro tanque Põe esse registro aqui pra Cada uma vez por semana Abrir ele E tirar os resíduos De dentro do cano E é isso aí, rapaziada Então tá Agora é só Ponhar os peixinhos aí Vou deixar uma semana aí Uns... Umas duas semanas aí Funcionando pra Ativar bem o filtro Se der algum probleminha Não tem peixe dentro E depois fazer os acabamentos aqui Que nem eu falei Em pedra Tudo bonitinho Tampar bem essa lona aqui Tudo em volta dela aí Jogar uma terra Uma pedra Beleza, rapaziada? Mas é isso aí Então Esse é o vídeo final aí Da piscina Ficou funcionando o filé O filtro Tudo beleza Então é isso aí Então é isso aí, rapaziada Vou ficando aí Com mais um vídeo aí Se você puder Deixar teu like aí Deixa seu joinha aí Compartilha esse vídeo aí Nos... Nos grupos Nos... No face aí É... Pra ajudar nós aí Entra lá no canal aí Se inscreve aí no canal Ativa o sininho aí Pra... Pra receber mais vídeos aí Aqui ó Tem um vídeo que eu tô fazendo aqui Eu vou continuar essa... Essa cerquinha aqui ó No deck Que vai ter nesse ferro Até na ponta do deck aqui Mas esse é o outro vídeo aí Já já vai tá No canal aí Beleza, rapaziada? Então falou então Tchau, tchau Até a próxima aí